Vai tomar no cu, Samira Bom dia, petrolífera Meu nome é Pedro, Paulo Ah, cara Vai tomar no cu, porra O cara botou, entre parênteses, não leia meu nome Aí o cara botou, meu nome é Pedro Paulo, entre parênteses Porra, cara Você não quer que eu leia teu nome Não diz teu nome Eu vou no fluxo, eu saio lendo, cara Se tu botar aqui qualquer coisa Eu leio aqui qualquer coisa, cara Tu pode me mandar um testamento Eu admitindo que eu cometi um crime, eu vou sair lendo Só vou perceber no meio que eu tô assumindo o crime Que eu não cometi Meu nome é Pedro, Paulo, porra, de novo Eu fui no fluxo de novo e li o nome do cara de novo Eu não vou dizer onde é que tu trabalha Ele trabalha num lugar aí Meus colegas de outros setores sempre me alertaram O quanto a Samira Podia ser uma pau no cu do caralho Nunca dei bola, pois nunca tive problemas com ela Eu espero que Samira também seja um nome fictício Vamos lá Ontem tive uma pequena treta Peraí, quando começa em meio eu tenho que relaxar Peraí, só um pouquinho Caro ouvinte, segura a onda Eu só vou parar de gravar na câmera grande e vou botar de novo Eu posso ficar relaxado aqui na minha cadeira Na minha cadeira estilo Roma Eu percebi que o nome dessa cadeira é Roma Tem a cadeira de Detroit, tem a cadeira Roma Que isso, cara? Novo de cidades? Porra, por quê? Ah, deixa eu me ajeitar Que agora nós vamos ler esses e-mails aqui Nesta reta final deste magnífico podcast Saco de jeito, vamos lá Pronto Tô mais tranquilo Vamos lá Então tá, Samira Ontem tive uma pequena treta com a Samira Pois ela não seguiu as orientações que passei pra ela A filha da puta do caralho foi reclamar com a porra do meu chefe Meu chefe entendeu que eu estava correto E deu uma puta repreendida na vadia do caralho Porra, esse cara tá com um pouco de ódio no coração Mas essa filha da puta insatisfeita Acusou toda a porra do meu setor de errar E ficou enchendo a porra do saco De coisas que aconteceram Há 99999999999 9 anos atrás Eu não sei quantos anos atrás ele escreveu aqui 9 trilhões? Não sei Agora, por consequência do cu doce dessa desgraçada Meu trabalho se tornou mais burocrático e enjoado Por causa do mimimi de uma puta Abre aspas É, tem que documentar direito Fecha aspas Então deixo aqui os meus mais sinceros Vai tomar no cu Samira É isso que dá Abrimos o mercado de trabalho pra elas Agora a gente que aguente, cara Agora a gente que aguente O grande erro de tudo que acontece no mundo é do homem O homem é que é frouxo É o homem O homem que é problemático O homem que O homem que tem medo de desagradar a mulher E aí ele faz as coisas E aí acontece isso, entendeu? Se os cara Em 1900 Quando é que foi que liberou A liberdade da mulher? Se lá, supor 1920 Sei lá Se em 1920 Os cara tivessem batido o pé E falam assim Não, não tem mercado de trabalho pra vocês Porque eu sei que vocês vão ir pro escritório E vocês vão começar a reclamar do ar-condicionado Eu sei que vocês vão fazer isso Então Sem mercado de trabalho Quer mercado de trabalho? Quer ter um mercado de trabalho Aí tu vai botar o ar-condicionado na temperatura Que tu quiser Tu vai encher o saco de quem tu quiser Mas não vai encher o nosso saco Só que o que aconteceu? O que os caras falaram? Aí elas choraram Elas começaram a chorar Porque a mulher quando ela perde o argumento Ela começa a chorar Aí tu olha pra aquele ser delicado chorando E tu pensa assim Puda, eu sou um monstro Eu errei Então é melhor eu dar o que ela quer É isso, cara! Por que tu acha que existe Copa do Mundo feminina? Porque a Marta chorou por 5 anos no esporte espetacular E aí o que aconteceu? Que os caras pensaram Puta, a gente deve ser uns monstros Ai, que coisa horrível O choro de uma mulher faz o cara fazer assim Ai, que coisa horrível Ai, não, eu não quero Não, não, por favor, para, para O que tu quer? Tu quer Copa do Mundo? Tu quer Copa do Mundo também, tá bem A gente dá Copa do Mundo Mas por favor, não chora Por favor, não chora Porque isso me faz me sentir muito mal Tá, se vocês querem libertadores que nem os homens Tá, tá bem Mas não chora, por favor Porque isso me faz me sentir muito mal Tá, toma Aí Elas ganharam tudo na base do Choro, tá Então, o que acontece? O que aconteceu? Vou contar a história da liberação Do mercado de trabalho das fêmeas O que aconteceu? 1910 Essa é a data Foda-se Tá, essa é a data Elas começaram A encher o saco Ah, tu tá de terno aí Todo bonitão Costa a pasta Tu pega o carro Vai pro escritório Toma decisões importantes Eu também quero essa vida Aí o cara falou assim Cara, primeiro lugar, tu não quer Tu não sabe o que eu passo nessa merda Segundo lugar Sabe por que eu não quero que tu vá lá? Porque tu vai incomodar com a temperatura do ar-condicionado Tu vai começar a me encher o saco Porque a temperatura do ar-condicionado tá muito fria E aí tu vai ficar me enchendo o saco Aí eu vou dizer Não, não tem temperatura pra ti Eu criei o ar-condicionado Eu criei o business Eu criei mercado de trabalho Eu criei escritório Eu criei toda essa dinâmica aqui A temperatura vai ser a que eu quiser E sabe o que vai acontecer? Tu vai começar a chorar Vai dizer que eu sou machista Porque eu não respeito a temperatura corporal da mulher E vai acontecer No dia seguinte Eu tô na televisão Machista, filho da puta Perco o emprego Perco o dinheiro Tu me abandona porque eu não tenho mais dinheiro Tu sai da minha casa E vai dar pra um outro cara E eu vou ficar triste Chorando pra sempre Tá? Então não tem mercado de trabalho Não tem, não tem, não tem Não, não, não tem Não tem, não tem Fica na tua, tá? Só que o que aconteceu? Elas começaram a chorar Eu também quero ir pro mercado de trabalho Aí o cara ficou Não, 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 por favor Não, não, não Não chora, não chora Por favor, não, não, não Tá bem Tu quer um estágio? Tu quer começar a ir pra universidade? Tá bem, por favor Mas não chora, por favor Não chora, tá? E aí o que aconteceu? Aconteceu o Samira Samira É isso que aconteceu É isso que aconteceu, cara É isso o que aconteceu Tinha que ter uma série O mundo explicado pelo saco cheio Podcast Tudo que eu já expliquei do mundo aqui Que não faz nenhum sentido Tipo, 1910, liberdade feminina Nem foi, nem sei se foi Só que pra mim tudo aconteceu por causa do mar acondicionado, entendeu? Tinha que ter uma série sobre isso Tinha que ter nada Vai tomar no cu Meu ego do caralho É É Cadê a Cadê os e-mails aqui sobre Coisas maneiras Só tem sexo, sexo, sexo Tinha que ter uma série sobre Que boas Tinha que ter uma série sobre Tinha que ter uma série sobre